Bora voltando com o Bosvaldo, pode até bater pro gol, preferiu fazer o levantamento de bola pra dentro, ali de meia bicicleta, na trave, que golaço! Gol! É do Ceará! De bicicleta, Roger! Um gol lindíssimo! De novo pra você! Lançamento pra ele de primeiro, ó! Uma meia bicicleta, né? Bateu no pote, entrou, foi pro barbante, um pro Ceará, zero pro Curitiba! Paulo Cesar Arões! Belíssimo o gol, né? Jogada toda foi perfeita, o lançamento do Leandro Chaves, que tá estreando hoje aí, perfeito! Volta com o Léo Gago, mandou pra dentro da área, passando, olha o perigo, dominou no peito, bateu pro gol! Que defesa sensacional, milagrosa do goleiro Fernando Henrique! Olha como ele comemora, erguendo as mãos pros céus! Uma defesa espetacular, tá aí de novo pra você ver! Olha só, é da esquerda, foi do... O chute foi do Lucas Clarke! O Leandro tá ali pedindo ainda, Leandro, ele vai encarar, vai chamar pra dançar, tentou o lançamento pra dentro da área, bateu no travessão e foi pra fora só! Vem trabalhando, olha a bola, vem com o Bil, dominou, tocou de lado, outra vez pro Bil, bateu pro gol! Gol, 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 é do Curitiba! Na marca de 19 minutos, uma trama muito boa! O toque foi do atacante Bil, que faz o seu nono gol no campeonato brasileiro pelo Curitiba! Paulo César Doróis, um pro Ceará, um pro Curitiba! Sobrou com um chute, um belo chute do Michel! Uma boa defesa do Vanderlei, foi pra fora, escanteio pro time Alvinegro! Eu ia falar só porque o João Marcos fica mais plantado aqui pelo lado direito, exatamente compondo a marcação com os dois zagueiros, pra que o Vicente possa ser liberado! Aí quando sai pro ataque do Ceará pelo lado esquerdo, geralmente é o Vicente, o Osvaldo e o Eusébio que chegam ao estando do jogo! Recebeu o Anderson, tocou dentro da área, olha que defesa espetacular! Do Fernando Henrique! E que jogada do ataque do time do Curitiba! Desde a intermediária, na base do toque de bola, toque de primeira e chegando na cara do gol! Beleza, hein? O tocou na direita, grande momento, faz o levantamento pra dentro da área, tem a opção, tem a chance de marcar o gol, o chute do Léo Gago em cima! Do goleiro Fernando Henrique! O lance que chama atenção é a posição do Bill, né? No momento do lançamento, a impressão que eu tinha é que ele tava impedido, hein? Ninguém fica... Chega... Pra ele tocar a bola, ele tentou pro Bosvaldo, cortou a defesa! O árbitro agora pega uma falta pro Ceará cobrar! Na marca de quase 39 minutos passados no primeiro tempo aqui em Fortaleza! É o Edmilson já tá chegando pra cobrar essa falta... Um pouco distante, né? A barreira tá ficando ali na entrada da grande área... Um pro Ceará, um pro Curitiba! Falta vai ser cobrada... O Edmilson insiste em querer cobrar... O árbitro vai autorizar a cobrança de falta pro Ceará! Aí tá cheirando a toquinha de lado, o Michel chega batendo, vamos ver se é? Vamos lá então! Edmilson direto pro gol! Gol! Perfeita cobrança do Edmilson! Coloca de novo o Ceará na frente na cobrança de falta do Revejo Lance! O goleiro nem se mexeu! De novo pra você do outro bângulo! Olha só que falta bem cobrada! Dois pro Ceará, um pro Curitiba! Paulo César! O Jonas vem gostando do jogo, vem vindo ali pela direita, arriscou de longe, bateu! E o Fernando Henrique de novo mandou pra fora! E como ele comemora, né? Toda boa defesa dele, ele vai lá, comemora, agradece, faz uma festa! Aquele cabeça, olha o perigo, tá sobrando! Olha a saída do goleiro, perdeu o ângulo! Ainda! Com o Marcos Aurélio! Levou pro meio, passa! Raspando a trave e foi pra fora! Minha nossa senhora! É um jogo espetacular, viu? Muito bom jogo, lá e cá o tempo todo! O Curitiba tem muita qualidade técnica, chega sempre levando perigo, o Fernando Henrique já teve que se desdobrar bastante! E o Ceará, nas vezes que chegou, levou também o perigo! Vai sobrando pra defesa do Ceará, se atrapalhou o Edmilson, vai ficando agora com o Anderson Aquino! O árbitro marca uma falta perigosa em cima do Anderson Aquino! Falta perigosíssima pro Curitiba cobrar! É, foi o tal do último recurso, né? O Edmilson acabou perdendo a bola ali, não teve o domínio perfeito, fez a falta e é uma falta perigosa, viu? Aí de novo o lance! Dá falta! Falta cometida em cima do Anderson Aquino! Falta cometida pelo Edmilson! Agora é impressionante como o jogador brasileiro enfeita, né? Na queda, o cara dá um toquinho no peito, é uma queda espetaculosa! É verdade! Vamos saber quem cobra! Pode autorizar Marcelo de Lima Henrique! Correu, né, o Gabo? Goleiro defendeu, voltou! Gol! É do Curitiba, Bil! Na cobrança de falta do Léo Gago! Você tá vendo de novo! Léo Gago cobrou de esquerda! O goleiro largou! Bem colocado tava lá o Bil! Mas vai se mandando o Vicente! Vai deixando pro Bozaldo, vai pro Manu Amano, vai encarar a marcação! Tocou boa bola agora pro Vicente! Tentou pra dentro! Olha o toque, olha o gol, olha o gol! Gol! É do Ceará, Roger! Revejo o Lúcio no Bozaldo! Um bom toque aqui na esquerda pro Vicente, que levantou! O toque do Roger foi certinho no canto esquerdo do goleiro! Que jogão de bola no PV3 pro Ceará, zero pro... Aí dois pro Curitiba, para o César Aronha! Na esquerda ele puxa pro meio! Perdeu o Nicasso, rolou pra ele! Bolão na direita pro João Marcos, mandou pra dentro da área pro Roger, vai marcar! Perdeu! É só tiro de meta, uma trama legal no ataque ao Vinegro! Ele não só perdeu o gol, como ainda atrapalhou o Egídio, que poderia fazê-lo!